E aí gente, o que de achos é esse monstro do filme Bird Box, filme original Netflix, que tem crítica aqui no canal, sem spoiler, esse vídeo é com spoiler, só fica aqui caso você tenha assistido ao filme, tá? Eu vou entregar algumas coisas do filme, então só fica se você realmente viu lá o filme da Netflix. Eu fiz ali um apurado nos comentários lá do meu vídeo de crítica e várias pessoas perguntaram o que é o monstro, ficaram um pouco confusas com relação ao que é a criatura e tudo mais. Então por isso que existe esse vídeo, porque algumas pessoas pediram, outras sugeriram e várias vão reclamar que esse vídeo aqui existe. Só que pra quem vai reclamar, a dica é não assistir, tá? Pessoal que não gosta dos explicados e tal, a dica é não assistir. E pra quem pediu e quer, o vídeo vai começar agora. A minha explicação não é escrita em pedra, você pode e até deve interpretar o filme de várias formas, de outras maneiras e comentar aqui embaixo com a sua visão, tá? Esse é o tal do poder da arte, né? Ela não carrega uma verdade, mas carrega várias verdades e várias mentiras também. Mas enfim, vamos lá agora sim ao vídeo, tá? Como não foi mostrado no filme, o monstro pode ser muita coisa. Pode ser uma entidade cósmica, pode ser um alien, pode ser... Sei lá, pode até nem ser de fato, nem existir de fato, né? E pode ser isso tudo junto, coisa que eu explico já. Quais informações a gente tem, sendo bem preciso e bem factual? Informação número 1 é, o monstro afeta mentalmente as pessoas, fazendo-as cometer suicídio. Ou seja, o monstro, a visão, a entidade, quer que seja, leva as pessoas ao suicídio. É como se, ao ver a criatura, o cérebro da pessoa fritasse com a informação, ou com o tanto de informações, ou com a revelação. É como se as ideias fossem colocadas e tudo levasse a pessoa a tirar a própria vida. O filme ainda flerta um pouco com a ideia de ver o caos, aquele lance de ver a verdade, e por isso estou vendo o caos e etc. E está lá essa informação bem explícita. A segunda informação que a gente tem, ou outro fato, é que o monstro, a entidade e tudo, a visão, não afeta as pessoas que tenham alguma desordem mental. Ou seja, é como se essas pessoas conseguissem equilibrar melhor o cérebro, pois já vivem numa espécie de confusão dentro da sua própria cabeça. Rapidamente dá pra associar o monstro à loucura, ao caos, à desordem, né? É bem óbvio, né? E é basicamente isso que a gente tem em mãos. Porém, lá pelo meio do filme, a gente tem a entrada de um personagem que desenha essa entidade pra gente. Quando eu digo desenha, desenha de fato, né? E alguns desses desenhos me lembram muito o Cthulhu. Ou Cthulhu? Ou Cthulhu? Ou Cthulhu? O personagem do HP Lovecraft criado lá na década de 20. E pra isso, eu preciso explicar o que de achos é esse Cthulhu. É um ser cósmico que aparece em várias histórias do Lovecraft, mas que também já foi utilizado diversas vezes na cultura pop, porque ele já tá em domínio público. O bicho pode e deve ser muitas coisas. Essa é a ideia central ali do Cthulhu, né? Até mesmo o nome, escrito aqui dessa forma bizarra aqui, é de difícil pronúncia e você pode chamá-lo de diversas maneiras, como eu tava brincando agora há pouco. Mas, basicamente, ele é associado à loucura e desordem mental, pois, quando visto, causa um efeito na mente da pessoa, levando-a ao extremo. A pessoa pode ser afetada pelo maior medo, pode ser afetada por uma realidade criada, pode ser afetada por esquizofrenia, ou por um sentimento constante de perseguição, ou por isso tudo ao mesmo tempo agora. E ele é todo amorfo, né? Ele é todo complicado de descrever. Por mais que existam diversas imagens do monstro, ou pelo menos da forma mais aceita dele, ele já foi descrito de várias formas diferentes, de vários tamanhos, de várias maneiras, de maneira um pouco mais espectral, de maneira um pouco mais física, e por aí vai. Muito provavelmente, o autor pode ter se apegado aos contos de Cthulhu, pra basear-se em como o monstro afeta as pessoas. Eu não tô dizendo que de fato é Cthulhu, mas o autor, como é de domínio público, e como é muito conhecido, pode ter se apegado ali aos contos de Cthulhu, no caso do HP Lovecraft. E isso fica muito claro no livro, que o monstro acaba sendo um pouco mais descrito, né? As visões acabam sendo mais descritas, porque no filme isso não aconteceu. E eu acho que até escolher não mostrar no filme, e escolher descrever de várias formas no livro, bate justamente com essa ideia de que o bicho pode ser diferente pra cada pessoa. Pra Mallory, por exemplo, ele aparece como uma voz. Afinal, quando a vemos no futuro, que é quando tem esse lance das vozes, já se passaram cinco anos. Tempo demais pra criatura ter se inserido no imaginário dos não afetados, e por isso, entranhar mentalmente nas pessoas que vivem naquele mundo. De fato, ela não foi afetada, mas viver naquele mundo por si só já a deixa perturbada com a possibilidade de ser levada pras trevas. Pra mãe da menina, lá, a mãe da meninazinha que ela cuida, o bicho apareceu de outro jeito, né? E pra irmã da Mallory, por exemplo, lá no comecinho do filme, foi relacionado à mãe delas duas, que ela cita ali durante a consulta e tal, foi dessa forma que o monstro se mostrou pra ela, digamos assim, por isso que ela cometeu suicídio. E é por isso que até os desenhos que aparecem ali do personagem no meio do filme podem ser apenas uma das formas de ver essa entidade do filme. Vai ver o cara que desenhou lá, aquele maluquinho, ele é fã de Lovecraft e por isso viu o Cthulhu, sei lá. Por isso que foi mais fácil ele associar ao Cthulhu ou pelo menos a ficar perto ali do que é mais aceito da forma do Cthulhu. E o interessante é que o monstro ele até ia ser mostrado, assim, mostrado de fato mesmo. Quem diz isso é a Sandra Bullock, em entrevista, mas só que resolveram tirar ali do filme, na montagem final, porque quem viu acabou achando engraçado em vez de assustador. Ele teria uma cara meio rechonchuda, uma cara de bebê num corpo verde, grande, meio ET, sabe? muito mais próxima ali a um alien tradicional e coisa e tal. Felizmente, tiraram e daí eu posso interpretar como um Cthulhu da vida, né? Amorfo, diferente pra cada pessoa que o encara e por aí vai. Inclusive, você pode interpretar do jeito que você quiser. O monstro tem outros impactos também, tem outras interpretações, como interpretação social, uma interpretação do caos que a gente vive, uma interpretação até um pouco mais religiosa e por aí vai. Só que isso aí eu posso falar em outros vídeos aí, até pra ter um pouco mais de conteúdo aqui com relação a Bird Box, um filme que vocês estão gostando de acompanhar para além das críticas, né? Senão que o filme pelo menos atingiu de alguma forma aí o público. Comenta aqui embaixo, me diz aí outras dúvidas que você ficou com relação ao filme, me diz se você concorda ou não concorda, que outras coisas você vê com relação a H.P. Lovecraft, Cthulhu e por aí vai, que outras referências você vê. Você que leu o livro, faz aí um comparativo para a turma, ou seja, faça os comentários daqui, um real fórum para nos ajudar a compreender cada vez mais esse filme, não só a mim, mas a todos que vierem para o vídeo e vierem assistir e forem, melhor dizendo, ou foram assistir Bird Box. É isso. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, deslike, um beijo em todos. Até a próxima e tchau.